Oi leitores ouvintes, bem-vindos de volta. Quando eu começo a ler esse livro, eu não tenho vontade de parar, eu não sei vocês, mas eu gosto muito dele e certamente quando eu terminar de ler, eu vou querer em algum momento da vida ler de novo, porque gente, é uma maravilha acompanhar o Luffy, não sei o que vocês estão achando, mas se vocês ainda não seguem nas redes sociais, vai lá e vejam. Aqui no YouTube, gente, tem dois canais maravilhosos e a mãe dele e a irmã dele também, gente, o canal é Boas de Ideias, maravilhoso também, uma graça, mas vamos lá, falei muito, né? Capítulo 26, Amor e Carinho. Aquela inquietação que senti pela manhã no mercado das flores me deixou preocupado. Por muitas vezes durante aquela semana, eu tentei desviar os pensamentos, brigando comigo mesmo para dar mais valor às bênçãos que estava recebendo. Tinha consciência de que meu trabalho era maravilhoso, que era cercado de bons amigos e vivia uma vida confortável. Não entendi o porquê da sensação de ter abandonado minha busca, meu objetivo maior. O motivo de minha insatisfação era lógico. Eu sabia bem o que era ser um profissional reconhecido em minha área. Já conhecia como funcionava o sistema de corporação, empresas, hierarquia, horários, metas, projetos. Foi exatamente tudo isso que me fez querer mudar de vida, mas agora parecia que somente o país tinha mudado, pois a rotina estava muito parecida com o que eu vivia no Brasil. Queria a sensação de prazer em ser quem eu era, fazendo o que fizesse. Desejava estar atento a tudo ao meu redor, vivendo intensamente o momento presente. Queria uma rotina estimulante, encontrar pessoas incríveis pelo caminho, uma profissão que fosse a própria extensão da minha alma, tão livre quanto meus sonhos. Estava em estado de busca constante e não queria parar. Mesmo com tantas situações mostrando que eu deveria sossegar, sentia que meu caminho era ainda mais longo e por isso continuaria sem medo. Em uma noite após o trabalho, eu peguei o metrô e, como de costume, desci na estação de Bethnal Green. Daquele local, eu tomava um ônibus para completar o trajeto até a minha casa. Na saída da estação, onde passava todos os dias, vi uma placa que nunca havia percebido antes, London Meditation Center, ou seja, Centro de Meditação de Londres. Uma seta indicava a saída da direita. Fiquei parado diante daqueles dizeres por alguns instantes. Senti um impulso irresistível de seguir aquela seta. Era como se as letras brilhassem de uma forma diferente. Meu coração começou a pulsar mais rápido. Subi as escadas e saí do lado oposto. Curiosamente, havia uma outra placa indicando o Centro de Meditação. Fui caminhando naquela direção, me perguntando o porquê daquela decisão. Não era ligado a religião alguma, eu simplesmente acreditava na fé. E se quiserem que eu me torne um monge? Pensei, não estou preparado para isso. Cheguei a um templo simples, mas muito bonito, todo com tijolos à vista. Ficava de esquina e tinha uma pequena porta lateral de onde se via que a luz estava acesa. Curioso, mas com um certo receio, fui ver como as coisas funcionavam. Enquanto olhava a procura de alguma informação, a porta se abriu e identificara com um homem alto e magro. Desculpe, eu só estava tentando ver o que acontecia. O Centro de Meditação é aqui mesmo, não é? Sim, ele disse. O que você procura? Não, nada. Estava só de passagem e fiquei curioso. Você trabalha aqui? Não, eu vim para a aula de meditação. Começo daqui a 15 minutos. Por que você não participa? A aula de meditação? Sim, o templo oferece essas aulas ensinando algumas técnicas de meditação para quem quer praticar sozinho. Que interessante. Entre, vá lá com o atendente. Vou até ali na esquina pegar um livro que encomendei semana passada. Nos vemos daqui a pouco, falou, já saindo e virando a esquina. A porta estava aberta e pude ver um pequeno jardim muito bem cuidado. Estava tudo iluminado com pequenas luzes brancas que davam a sensação de vagalumes no céu. Havia também uma fonte de água e uma música tranquilizante. Resolvi entrar. Fechei a porta com cuidado. Caminhei pelo jardim e cheguei à recepção. O clima lá dentro era de muita calma e era possível sentir um cheiro especial. Devia ser incenso. Olá, boa noite, disse uma senhora simpática. Boa noite. Você veio para as aulas de meditação? Bem, eu estava pensando e... É a sua primeira vez, não é? Sim. Quer dizer, eu adoro meditar. Faço isso em qualquer lugar. Mas nunca estudei sobre isso. Não sei técnica nenhuma. Simplesmente fico com a mente quieta e sinto uma conexão com algo maior e comigo mesmo. Uau! Você parece saber a sensação de meditar. Então, agora que sabe, quem sabe não foi trazido até aqui para aprender a expandir essa sensação. Trazido aqui? Expandir essa sensação? Aquelas palavras ecoavam em meus ouvidos como um atendimento às minhas preces. Existia uma energia agindo sobre mim e estava numa espiral positiva. Sim, acho que sim. Como posso fazer para participar? Muito simples. Venha até esta sala. Deixe aqui seus sapatos. Pode tirar os casacos também. Ok. Deixei sapatos, casacos e bolsa em uma espécie de vestiário misto. Agora venha. Ainda faltam alguns minutos. Disse a senhora, já me levando a outra sala. Onde cerca de vinte pessoas estavam em pé, conversando em um tom muito baixo. Aqui temos um chá bem quentinho e alguns biscoitos. Por favor, sinta-se à vontade. Vamos chamá-los daqui a pouco. Obrigado, respondi, percebendo que estava sozinho em meio àquelas pessoas que já se conheciam. Fiquei intrigado e tive vontade de ir embora, mas acreditava não ser por acaso ter sido levado até ali. Ao chamada de um instrutor, todos se sentaram em círculo. Um homem calmo e com uma aura de paz deu as instruções de como funcionavam as práticas. Naquela noite seria ensinada a meditação chamada Love and Kindness, ou Amor e Carinho. Fomos conduzidos até uma sala em tons de azul. Ah, desculpa gente, lembrei da minha cortina. Ah. O instrutor acendeu o incenso e nos pediu que apanhássemos almofadas que se encontravam no canto da sala. Explicou como sentar de forma que ficássemos confortáveis durante todo o processo. Eu estava muito feliz. Sentia meu coração em paz. Minha mente se concentrava em tirar o melhor proveito daquela oportunidade. Hoje praticaremos a meditação Love and Kindness. Quem está vindo pela primeira vez? Somente três pessoas levantaram as mãos além de mim. Essa meditação consiste em quatro passos simples. E eu guiarei vocês. Será uma ação consciente, alerta. Ela não tem o objetivo de acalmar a mente, e sim expandi-la. Talvez tenham revelações importantes esta noite. Eu estava encantado. Era exatamente o que procurava. Fechem os olhos. Respirem fundo. Tentem abstrair os estímulos externos. Esqueçam as preocupações do dia a dia. Entenda que o que você procura está dentro de você. E não no mundo exterior. Então, conecte-se com a sua verdade interior. A respiração é uma forma de trazer sua atenção para seu corpo. Atente-se a como esse processo de respirar e expirar funciona. Continuava ele. Eu estava super concentrado. Agora, fixem sua atenção mental na ponta dos seus pés. Agora, no pé inteiro. Sinta-os. Deixem essa atenção e essa energia subirem para suas canelas, joelhos, coxas, etc. Assim, ele foi guiando o processo inicial. Até percorrer o corpo todo. Órgãos, membros, pescoços, faces, olhos e assim por diante. Ao mesmo tempo que eu estava relaxado, podia sentir meu corpo em toda sua plenitude. Como uma energia percorrendo das pontas dos dedos dos pés até o topo da minha cabeça. Alguma força maior, mais intensa e poderosa passava por meu corpo. Era minha própria energia. Originando-se de dentro para fora. Após alguns minutos me deliciando com essa sensação de contato total comigo mesmo, o instrutor continuou. Vamos então ao primeiro passo do Love and Kindness. Podem ser coisas bobas e simples, mas das quais você se orgulha muito. Dedique-se agora a admirar-se com amor. Nem sempre é fácil destacar as próprias qualidades. Pensei em como era um bom filho, em como sempre fui ótimo aluno e como tratava bem meus amigos. Tinha orgulho de ter me colocado naquele cantinho de busca. Gostava de saber que acordava sempre de bom humor, mesmo nas segunda-feiras chuvosas. Sentia auto-admiração pela garra e coragem de realizar meus projetos pessoais. Gostava da minha aparência simples, mas saudável. Tinha orgulho dos meus talentos. Amava meus olhos azuis, não só pela cor, mas também pela forma como enxergava o mundo. Sempre por uma perspectiva mais positiva. Minha mente trazia milhares de motivos pelos quais eu me amava. E todos eles eram ligados em algo muito maior do que coisas materiais de aparências. Nunca tinha parado para pensar em como era lindo por dentro. E agora ali, minha alma estava me dizendo isso como se fosse uma voz interior, branda e sincera. As lágrimas escorriam, mas eu me mantinha em estado meditativo intenso. Vamos agora ao segundo passo. Pensem em alguém por quem tenham profunda admiração. Alguém de que sinta um orgulho pelas atitudes. Aquela pessoa que você simplesmente admira sem nenhuma obrigação. Comecei a pensar em meu amigo Leandro. Sem dúvida, ele era uma pessoa que eu admirava muito. Alguma coisa nele era especial. Sempre disposto a ajudar. Sua característica mais forte era o incansável desejo de ver os amigos produzidos. Estava sempre impulsionando as pessoas em realizarem seus sonhos e desejos. Era um filho maravilhoso. Foi um estudante determinado. E agora era uma das maiores promessas da empresa em que trabalhava. Estava programando filhos com a esposa. E certamente seria um pai perfeito e excelente companheiro. Era muito bem sucedido em sua profissão. Tinha um humor bacana e ao mesmo tempo só se sentia feliz ao ver os outros felizes ao lado. Ficava em êxtase com histórias de superação e de sonhos. Eu realmente o admirava e sentia que o inspirava também. Neste momento, antes de entrarmos na terceira fase, vamos colocar você e essa pessoa admirável juntos. Disse o instrutor. Sinta como sua energia maravilhosa se funde com a dela. Veja como brilham e emanam uma força do bem, do amor juntos. Foi intenso. Sentia a expansão do meu próprio corpo, que se conectava com a luz de Leandro. E então, com uma luz divina ainda maior, sorria com a alma. O instrutor prosseguiu. Neste terceiro passo, imaginem alguém que não conhecem, ou melhor, sobre quem vocês não têm informação alguma. Pode ser o porteiro do prédio, a menina do caixa, do café, onde você hoje de manhã foi, a vizinha, uma pessoa do trabalho com quem vocês não têm contato. Qualquer pessoa sobre quem não tenham muito conhecimento. Pensem, então, no atendente de uma pizzaria bem pequena, que ficava próxima à minha casa, eu pensei. Eu passava por ali todos os dias, quando descia em direção à minha rua. Não havia mesas. Era somente para pedidos e entregas. A frente da pizzaria era uma janela grande de vidro, com não mais de dois metros e meio de comprimento. Sempre que passava, eu via um rapaz de cerca de trinta e poucos anos. Tinha barba preta, cabelos lisos. Devia ser muçulmano. Estava sempre sorrindo, sempre. Quando me via passando, levantava os braços, abria um sorriso larga e gritava. Olá, olá, meu amigo. Eu assinava para ele de volta, igualmente feliz. Cumprimentava-o com admiração. Mas nunca paramos para conversar. Nunca comi uma pizza dali. Fosse a hora que fosse. Fizesse sol ou uma grande tempestade. Toda vez que eu passava por ali, o rapaz da pizza Vesúvio, em frente à mesquita de Reckney, me saudava sorridente. Amigável e distribuindo o mais sincero dos sorrisos. Por que ele agia assim? Será que tinha noção de como fazia bem as pessoas com sua atitude tão simples e admirável? De que país ele era? Como será que foi parar ali na Inglaterra? Será que veio muito jovem e construiu toda a sua história ali? Era casado? Tinha filhos? Trabalhava naquele lugar? Ou era proprietário da pizzaria? Pensem sempre numa coisa... Interferir o instrutor. Quando encontrarem as pessoas neste mundo, sejam elas de qualquer nacionalidade, cor, religião ou cultura, sempre teremos duas coisas em comum com esses desconhecidos. Algo que em nosso íntimo é muito similar ao deles. E exatamente por essas duas coisas podemos dizer que somos iguais. E assim nos conectarmos respeitando a energia interior deles ao compararmos com a nossa. A primeira coisa... A primeira coisa... Ninguém quer sofrer. Isso mesmo. Ninguém quer sentir dor, se machucar, perder entes queridos, ficar com fome, com sede, sentir necessidades. Ninguém. Nisso somos todos semelhantes. Segunda... Todos nós queremos ser felizes. De diferentes maneiras. Nosso desejo... É sempre ser feliz. Nem que seja apenas por essas duas semelhanças. Podemos olhar para as pessoas nas ruas e imaginá-las na mesma busca que nós. Ninguém quer sofrer. E todos queremos ser felizes. Adorei aquela observação e continuei pensando naquele homem. Como ele seria quando estivesse sozinho e ninguém o visse? Será que chorava de saudades de alguém? Será que pensava nos negócios, em como expandir, atender meus clientes? Será que dançava sozinho, ouvindo música muçulmana? Será que pertencia mesmo àquela crença? Agora que estão em sintonia com a pessoa que mais admira, incluindo a si próprio, convidem esse desconhecido para se juntar a vocês. Insire esse novato nessa energia linda que está se formando. Lembra como você e seu amigo brilhavam com tanta sintonia? Pois agora está chegando esse novo integrante que pode se fundir ao grupo e tornar essa energia ainda mais intensa. Receba-os de braços abertos. Eu estava em estado de graça, sentindo como nunca os efeitos daquela admiração. Ou, perdão, daquela meditação. Visualizava minha luz muito forte. Somando-se aquelas duas pessoas que eu só conseguia ver as qualidades, a luz resultante era como um globo pulsante. Em minha visão mental, enxergava os olhos e sorrisos do meu amigo Leandro e do desconhecido da pizza, Vesúvio. Senti um amor de verdade que ia muito além de minhas percepções carnais. As lágrimas escorriam naturalmente, mas meu rosto estava imóvel, pois me encontrava em estado de profundo de meditação. Chegamos então ao quarto passo, disse o instrutor. Você deve se lembrar de uma pessoa com quem tenha um leve desconforto, um pequeno conflito. Não pense em grandes desavenças, pois senão será muito forte. Concentre-se em algum aborrecimento pequeno. Agora, vá lá, mais fundo, vá além. Lembre-se que essa pessoa também tem as mesmas semelhanças que você, que não quer sofrer e deseja ser muito feliz. Imediatamente, a pessoa que me veio à mente foi Hillary, o que me deixou desconcentrado. Procurei focar mais, voltar à concentração, relutando em usá-la nessa posição de desavença. Procurei me concentrar ainda mais. Pensei em várias pessoas, mas era a imagem dela que acabava brilhando à minha frente. Era muito forte, muito maior que minha força para evitar sua presença. Sentia-me incomodado. Quando o instrutor, como se fosse capaz de ler meus pensamentos, falou a todos, não relute se alguém inesperado aparecer nesta etapa. Talvez sejam revelações importantes que sua intenção já sabe, mas que você ainda não enxerga fisicamente. Não pude mais resistir. Deixei minha mente livre para expandir de forma como seria melhor. Respirei fundo. Ainda estava incomodado, mas parecia ser algo que precisava sair de dentro de mim. A imagem da Hillary era muito clara à minha frente. Senti uma dor angustiante no peito. No meu íntimo, eu percebi várias situações que já tinham me magoado, mas nunca havia processado aquilo abertamente. Brincadeiras bobas. Ela havia feito eu me sentir incapaz, talvez por se considerar muito superior a mim. Pensei em todas as coisas maravilhosas que ela tinha me proporcionado desde que nos conhecemos e em como ela era gentil quando lhe era conveniente. Lembrei-me de sua voz doce, de sua família linda e de como cozinhava bem. Pensei em uma pessoa admirável por estar em uma forma e praticando yoga com quase 50 anos e por ser vegetariana a mais de 25. Imaginei suas aventuras na África, filmando documentários em povoados distantes e de como era carinhosa e sensível com crianças. Eu sabia que ali havia alguma alma maravilhosa e que não era por maldade cada vez que ela me ofendia e me tratava com indiferença, mas sim por falta de me perceber ou de me conhecer de verdade. Eu gostava dela e o amor que sentia por aquela amiga nova seria suficiente para perdoá-la por aqueles pequenos deslizes. Ninguém faz, como a gente, aquilo que não permitimos, eu pensava. Se ela havia me maltratado, era minha culpa também. Foi um processo mais difícil do que eu imaginava, mas ao final eu estava conseguindo admirar várias qualidades de Hilary. Vamos então trazer uma pessoa para dentro do círculo de amor que foi criado. Abra os braços e convide-a para se tornar parte dessa luz brilhante de amor e carinho. Faça com que a energia maravilhosa venda de si mesmo, daquela pessoa que você mais admire, daquele desconhecido encantador envolva esse novo integrante com amor, carinho e paz e que ele seja parte desse todo. Fique concentrado por alguns minutos nesse processo de integração, recomendou ele, sabendo que era a parte mais difícil. Aquela energia positiva parecia explodir de forma muito intensa, forte e estimulante. Vi o sorriso e a alegria de Leandro, meu melhor amigo. Senti a felicidade do desconhecido, pude perceber minha própria satisfação pessoal e então olhei para a frente e abracei mentalmente Hilary, completando a sensação de plenitude. Estávamos os quatro abraçados com uma força tão forte, tão brilhante que eu já não podia segurar para mim. Agora que encontraram a fonte, vamos expandir a sinergia de amor de modo mais abrangente possível. Pensem em lugares e situações que vocês gostariam que a sinergia contagiasse e se espalhasse e distribua de coração todo esse amor e carinho. Opa, olha o som, peraí. Eu pensei em todas as pessoas que estivessem andando de metrô naquele exato momento, no pessoal da minha empresa, na minha família, no Brasil, em todas as pessoas que estivessem nos pubs espalhados pela cidade, que estivessem sozinhas em casa, sentindo-se solitárias. Não podia mais me controlar, minha energia estava muito intensa, se espalhava de forma poderosa por cada canto daquela cidade. De repente, visualizei algo que mudaria a percepção que eu tinha sobre minha experiência na Inglaterra. Enxerguei mentalmente a cidade de Londres. Era como se a visse do alto. Eu enxergava exatamente aquela hora. Parecia acontecer em tempo real. Estava tudo escuro, com as luzes das cidades acesas. Visualizei luzes mais intensas ao longe, depois mais perto e mais perto, até se aproximarem de mim e eu quase poder tocá-los. Eu não entendi o que estava acontecendo. As luzes fortes popocavam em diferentes pontos e não se apagavam. Ao contrário, a cada momento uma se acendia e ficava lá brilhando para mim. Estava feliz em ver aquilo, mas ao mesmo tempo confuso. Em meu estado meditativo e de consciência expandida, eu percebi exatamente 31 luzes que estavam conectadas a mim de alguma forma, mas não sabia o que eram. Como eu poderia ter clareza tão exata desse número 31? Eu já tinha visto algo parecido uma noite quando trabalhava no restaurante. Foi então que subitamente veio um entendimento do que tinha acontecido no sorro, de uma forma nítida e muito mais reveladora. Eram elas. O que isso significava? Sentia que eram pessoas que eu encontraria ali e que seriam conectadas à minha história. Brilhavam intensamente e Londres me mostrava que elas passariam por minha vida e trariam aquilo que eu estava buscando. Eu estava agora vendo, sentindo, ouvindo e me misturando àquela cidade. Respirem fundo. Sintam as pontas dos pés, as canelas, os joelhos, as coxas, o tronco, os braços, o pescoço. Deixem a mente voltar para esta sala. O instrutor foi nos trazendo de volta a realidade. Quando abriu os olhos, estava em estado de lucidez. Completa. Acabara de passar por uma experiência única, que só fora possível porque me encontrava preparado para viver aquele momento. Provavelmente, eu tinha sido levado até ali por alguma força maior que me mostrava o caminho a seguir. Gente, voltando aqui à nossa realidade, porque o livro acabou o capítulo. Eu não sei vocês, mas teve um ponto aqui que eu comecei a chorar silenciosamente, só que eu não quis demonstrar para não atrapalhar a leitura, sabe? E eu me senti muito emocionada mesmo. A primeira vez que eu li também me senti emocionada e agora essa segunda vez de novo, sabe? E é muito forte. Eu não sei vocês se já fizeram algum tipo de meditação aí, né? Eu faço, eu descobri o mindfulness, que significa atenção plena, que é você estar totalmente ali concentrado naquele ambiente. Por exemplo, estou lendo? Estou lendo. Estou almoçando, jantando? Eu estou fazendo qualquer outro tipo de refeição, café da manhã? Estou ali plenamente. Estou aqui nesse momento parada, pensando nas coisas. Mesmo que o barulho esteja lá fora, mas eu estou aqui comigo mesma. É nesse momento que eu me conecto comigo, é nesse momento que eu fico aqui pensando nas coisas que eu posso melhorar, para onde que eu posso ir. Então, é isso, sabe, gente? É isso que o Luffy faz. Inclusive, ele dá um curso, sabe? Que fala muito sobre isso, conta a história, né? Esse livro, leva o título, Espiral de Mudanças. E ele fala muito sobre isso lá. Vamos ao canal dele lá para se inteirar, tá bom? E já falei para vocês que isso aqui não é publicidade, né? Eu realmente amo esse livro. Esse livro já fez um bem enorme para mim, sabe? Eu leria de novo. Porque tudo isso que ele falou ali é muito raro, sabe, gente? Todas essas percepções que ele teve, todo esse carinho que ele tem. Sabe quando a gente tem aquele carinho tão grande com cada coisinha que está na nossa casa, com cada ambiente que a gente passa, com cada pessoa que a gente vê, é isso, sabe? É estar ali presente. E quantas pessoas hoje em dia estão realmente presentes aonde elas estão, sabe? Eu lido com a ansiedade e essa ansiedade ela não vem de hoje, né? Então, assim, eu preciso estar nesse modo presente totalmente, sabe? E eu tenho... Lógico que eu tenho oscilações, mas eu já melhorei bastante nisso. Tela preta aqui. Está ao fundo do canal. E é isso, sabe? A gente está ali preparada para aquele momento e todos os momentos da nossa vida. Porque tem tantos momentos, sabe, que depois a gente não volta atrás. E o Luffy está se descobrindo. E vem muita coisa boa por aí. Posso te dar certeza que se você chegou até aqui, fica. Fica porque tem muita coisa boa. E eu estou trazendo toda essa minha emoção junto com ele porque eu me vejo lá, sabe? Eu não passei por esse... Como se diz, eu não coloquei, não calcei os sapatinhos dele. E fui caminhando com ele por esses lugares, mas eu tive os meus também. E olha só que legal, né? Da mesma forma que você pode fazer isso com o Mindfulness, que é totalmente ligado ali à ciência, tá? Só para vocês entenderem, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Eu não sei exatamente se o que ele fez ali foi Mindfulness, mas sim, tem um estado de Mindfulness. Que significa atenção plena, consciência, estar presente. Vocês podem procurar aí na internet para se inteirar mais sobre isso. E tem muita gente também que faz isso com a Bíblia, né, gente? Com o estado, o momento meditativo de oração também. Mas é diferente, tá? Então, assim, vem... Tem muita gente, até eu já ouvi falar que Mindfulness veio da época de Jesus, né? Jesus fazia, praticava Mindfulness esse estado presente. Mas, por exemplo, você vai comer, você vai estar ali comendo, saboreando, sentindo todo o sabor que tem o morango, que tem a laranja, sabe? E aí vai por aí. E eu vou parar por aqui, porque senão isso aqui não acaba nunca mais, né? Esses capítulos, outros dos dois últimos capítulos foi um pouquinho grande. Um super abraço para você. E lembre-se de deixar aqui o seu curtir, o seu like, se inscrever no canal, enviar para quem você achar que vai ajudar, porque esse livro ajuda muito. Novamente, um super abraço e até mais. Tchau! 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 Tchau!